O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 73 processos na sessão de quarta-feira, 30 de março. A sessão remota foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Francisco José Ramos, Humberto Aydar, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Irandir de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo, e do procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A advogada Juliana Carvalho e o advogado Mário Marça fizeram sustentações orais em processos de Mara Rosa e São Luís de Montesbelos, respectivamente. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e acompanhados pelo Twitter. Veja mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.